Atitude mental positiva. Um dos mais importantes de todos os princípios do sucesso é o princípio 7. Uma atitude mental positiva. Essa é a fórmula com a qual toda a filosofia pode ser mais bem assimilada e posta em prática. Você não consegue tirar o máximo dos outros 16 princípios sem entender e aplicar este aqui. Guarde esta palestra com carinho e faça deste princípio parte de você. Nesta palestra, o doutor eu fornece várias listas de elementos que fazem parte do desenvolvimento e uso de uma atitude mental positiva. Anote todos eles para poder usá-los como referência. De especial interesse é a apresentação que o doutor eu faz dos 7 medos básicos. O da pobreza, o da crítica, o da doença, o da perda do amor, o da velhice, o da perda da liberdade e o da morte. O doutor eu também enfatiza duas coisas que a natureza desestimula e penaliza com severidade. Uma é o vácuo ou o vazio. A outra é a falta de atividade ou o ócio. Considere o preço do ócio. Se você amarrar um dos braços ao corpo, imobilizando-o por um tempo, ele vai atrofiar, murchar e vai acabar se tornando inútil. Considere o preço do vazio. Se você não assumir o controle sobre seu poder do pensamento, se deixar a mente vazia e aberta a influências externas, ela vai se encher de pensamentos negativos e vai ser jogada de um lado para o outro pelos ventos da circunstância e do acaso. A mente vazia é solo fértil para as sementes do fracasso. É uma grande e simples verdade que o sucesso atrai mais sucesso, enquanto o fracasso atrai mais fracasso. Com uma atitude mental negativa, você pode acreditar em medo e frustração, e sua mente o atrairá para uma experiência deles. Mas com uma atitude mental positiva, você pode colocar a mente para trabalhar acreditando que tem o direito de alcançar as riquezas que deseja. E essa crença o guiará de maneira infalível até elas. Deixe-me contar uma coisa que aconteceu no sábado passado. Fui à agência de viagens trocar minha passagem para poder voltar na segunda-feira, não no domingo. Quando entrei, o gerente segurou minha mão ao ver quem eu era. Se apresentou e começou a falar sobre Pense Enriqueça. Enquanto ele segurava minha mão e falava comigo, aproximou-se de nós um amigo dele que tinha alguma relação com uma das companhias aéreas. Quando esse amigo ouviu o nome Napoleão e eu, ele agarrou minha outra mão e começou a elogiar Pense Enriqueça. Ele disse, talvez goste de saber que, antes de entrar na companhia aérea, eu tinha uma empresa de vendas com aproximadamente 100 pessoas. E orientava todos os vendedores a terem todos os seus livros. Era um requisito. Bem, eu me senti muito bem. Quando saí de lá, havia na calçada duas moças muito bonitas distribuindo literatura eleitoral. Quando passei, uma delas perguntou, você não é Napoleão? Eu estava em um clube feminino há cerca de dois anos quando você fez uma palestra. Essa é a minha prima. Meu marido e o dela são muito bem sucedidos agora. Depois de terem lido seus livros, voltei ao meu carro e encontrei um policial me multando. Depois de toda aquela conversa, esse era o pagamento. Entendam, eu tinha posto 10 centavos no parquímetro, certo de que só ficaria na vaga por 12 minutos. Mas parei para alimentar minha vaidade com toda aquela conversa agradável. E, quando cheguei ao parquímetro, o policial estava terminando de preencher a multa. Ele não sabia de quem era o carro. Mas me aproximei dele e disse, Ei, você não faria isso com Napoleão e eu faria? Ele respondeu, quem? Repeti, Napoleão e eu. E ele disse, não, eu não faria isso com Napoleão e eu, mas certamente faria com você. Mostrei ao guarda meu cartão de crédito e minha carteira de motorista. E ele disse, mas que coisa incrível. Depois pegou multa, rasgou e disse que era para esquecermos tudo aquilo. E disse, quero que saiba que entrei para a força policial de Glendale depois de ler seu livro Pense e Enriqueça. Nada de construtivo e digno dos esforços do homem jamais foi o ser alcançado. Exceto aquilo que deriva de uma atitude mental positiva baseada em definição de objetivo. Ativada por um desejo ardente intensificado até desejo ardente ser elevado ao plano da fé aplicada. Aqui vão cinco diferentes condições da mente que levem a uma atitude mental positiva. Em outras palavras, cinco precursores de uma atitude mental positiva. Sonhos, esperanças, desejo ardente, fé aplicada e ação. Sonhos, esperanças, desejo ardente, fé aplicada e ação.